Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse momento gostoso nosso de recapitularmos a lição da Escola Sabatina. E eu quero agradecer a você que tem interagido com o canal, você que tem curtido, você que tem compartilhado. Olha, que Deus abençoe você grandemente. Você não tem ideia do número de pessoas que tem alcançado através do seu compartilhamento. É você que nos ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas que se não fosse por você ou pela forma da interação, elas nunca alcançariam um conteúdo assim. Estamos falando do livro de Daniel. E isso que nós estamos só passando assim, olha, o dedo sobre a superfície desse conteúdo. E por isso eu te agradeço. Obrigado por participar. E eu peço que você deixe aí o seu like. Curte o vídeo. Quanto mais curtidas o vídeo tem, mais vezes o próprio YouTube o lança para outras pessoas. Tá bom? E comente, deixe seus comentários. Está sendo legal? Você está gostando? Tem alguma coisa que você não está gostando do conteúdo? Sobre esse conteúdo? Está te ajudando? Eu agradeço a você que já comentou. E peço que você interaja também. Comente. Eu vou responder para você. Tá bem? Comece. Meu conselho é que você comece bem sua semana, pois toda segunda e quarta nós temos os minutos de esperança com o pastor Elias Brenha. Comece bem seu dia. A gente às vezes começa o dia tão agitado, pensando em tanta coisa. Ouça ou assista o Minuto de Esperança e eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente. Tá bem? E para a gente começar então a lição número 9, o capítulo número 8 de Daniel, eu convido você a fechar os ódios. Vamos orar juntos. Grande Deus, ilumine esse momento. Traz a nossa memória que já estudamos. E nos ajude, Senhor, a entender para praticarmos esse conhecimento. Peço, Senhor, a tua bênção sobre esse amigo, essa amiga que acompanha também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Capítulo 8 do livro de Daniel, lição número 9. Nós vamos aqui estudar ou recapitular sobre a visão do carneiro e do bode. O capítulo 8, ele começa um ano depois da visão do capítulo 7 no livro de Daniel. Então, Daniel teve a visão do capítulo 7, do vídeo que você assistiu semana passada. Se você não assistiu, entra no nosso canal, acessa, assiste, porque a ligação é muito forte para entendermos tanto o 8 quanto o 9. Tá bem? Tá combinado? Na verdade, eu recomendo que você assista desde o 1 para você ir construindo com a gente. Ok? Mas, no capítulo 8, alguns pontos interessantes, é que a visão não é mais em Babilônia. Não é mais. A visão agora é na cidadela de Susã, que está na Médopérsia. Praticamente aí, 370 quilômetros a leste de Babilônia. Então, Daniel ainda está na Babilônia. Nós estamos aqui no terceiro ano do reinado de Belsazar, mas as visões que ele recebe agora se referem já à Médopérsia. Isso é importante, porque o capítulo 7 e o capítulo 8, o seu conteúdo, os seus ocorridos, suas ações, elas acontecem antes das ações do capítulo 5. Porque no capítulo 5, fala sobre a queda de Babilônia. E aqui, Babilônia ainda está, não vou dizer no auge, mas ainda está no governo mundial. E Deus já está dizendo para Daniel que o tempo de Babilônia acabou. Termina o capítulo 7, Daniel não entendeu muito bem tudo o que ele viu. E ele, durante um ano, ora, intercede, pede a Deus que explique. E o capítulo 8, então, vem explicando. E Deus explica para ele, dando outra visão, que começa a partir do verso 3, do capítulo 8, onde ele vê um carneiro. Um carneiro que tem dois chifres, um mais alto que o outro. E vai dizer que o último é o mais alto. Vai dizer também que esse carneiro, ele é apresentado dando marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E depois vai dizer que ninguém lhe poderia resistir e ele conquistava e conquistava cada vez mais. Há um forte paralelo entre o carneiro e o urso. A gente vai ver alguns de maneira rápida, tá bem? O primeiro deles, a questão dos dois chifres, que representam os ombros do urso, que são um mais alto que o outro, ok? E o mais alto é o mais forte, representando Dario e Ciro, a Medo e a Pérsia. Nós podemos observar que o carneiro é apresentado dando marradas para três pontos cardeais, ocidente, norte e sul, que podem fazer um paralelo com as três costelas que estão na boca do urso. Ok? Também é um paralelo interessante, as três costelas, os três pontos cardeais. E vai apresentar que esse carneiro, ele estava vencendo, conquistando, e nenhum outro animal poderia resistir-lhe, por causa do seu poder de conquista, que faz sim uma alusão à ordem que é dada ao urso no capítulo 7, para que ele se levante e coma muita carne. Então, é interessante essa ligação, ok? Essa ligação entre o cordeiro e o urso. O verso 5 vai nos apresentar agora um outro animal, é um bode, que ele faz um intertexto, um paralelo com o leopardo do capítulo 7. Vai dizer que esse bode surge e ele vem numa velocidade, vem do ocidente, numa velocidade tão grande que ele quase não toca o chão, e ele tem um chifre notável entre os olhos e ele bate no carneiro que cai ao chão e ninguém pode livrar o carneiro das mãos do bode. Em seguida, vai dizer que esse chifre, no auge do seu poder, ele cai ou é quebrado e surgem quatro chifres no lugar. Então, uma ligação com o leopardo é muito forte, porque vai dizer que esse animal vem, esse bode, ele vem quase sem tocar o chão. E quando nós vamos para o leopardo, ele tem quatro asas, e asas no contexto apocalíptico, no contexto profeta, significa velocidade. Lá o leopardo tem quatro cabeças, aqui o bode, depois da queda desse chifre notável, sobe em quatro chifres, representando assim os seus quatro generais. E você já sabe, ou acredito que saiba, se não sabe, vai saber agora, esse chifre notável é uma referência a Alexandre o Grande, que teve uma grande ascensão de conquistas, mas aos 33 anos morre, acometido de uma doença. E os quatro generais de Alexandre, que são Cassandro, que governa Macedônia, Lisímaco, que governa Pérgamo, Pitolomeu, que governa o Egito, e Seleu, que governa a Síria, assumem todo o império grego ali. Ok? Mas você pode falar assim, Hernani, tudo bem, mas o que isso tem a ver com o capítulo 7? Por que são animais diferentes? Sabe, a diferença aqui é interessante, porque os animais no capítulo 7, eles seguem uma sequência, aqui já segue uma sequência diferente. Lá começa com o leão, que aqui já não existe mais, mostrando que o império babilônico já tinha sido descartado nas profecias. Outro ponto, no capítulo 7, são animais selvagens. No capítulo 8, não, são animais puros. E esses animais juntos, eles são uma referência ao dia do Yanquipur, ao dia da purificação, ao dia do juízo, que existia em Israel, no santuário. Isso não é interessante? O bode e o carneiro fazem parte, sim, do dia da expiação. E esse dia da expiação era um dia de juízo. Então, Daniel recebe essa informação, essa visão, passando esses animais com o interesse de Deus de dizer que haverá um juízo. Haverá um juízo. No livro de Daniel tem alguns assuntos, tem alguns anúncios sobre o juízo. Por exemplo, quando nós vamos para Daniel 1, a entrega de Judá nas mãos de Babilônia. É uma forma de juízo. É Deus corrigindo o seu povo para melhorá-lo, para salvá-lo. No capítulo 2, a rocha que vem, destrói, é o juízo divino. No capítulo 3, o ser, o quarto ser na fornalha, é uma maneira do juízo divino sobre Babilônia, livrando os inocentes. No capítulo 5, nós temos a mão na parede. Também demonstração do juízo divino, dizendo que Belsazar foi pesado no balanço e achado em falta. No capítulo 4, nós temos a voz que vem do céu, que manda com que a árvore seja cortada. É o juízo divino. No capítulo 6, nós temos o anjo que fecha a boca do leão e impede que Daniel seja morto. A proteção de Deus. Mas o juízo vem quando Darío manda com que os acusadores invejosos sejam jogados lá. Deus está fazendo juízo. No capítulo 7, nós temos o anúncio de juízo no tribunal, que é apresentado. E agora, no capítulo 8, nós temos o dia do Yankpur sendo lembrado. Sabe, meu amigo, minha amiga, quando Deus anuncia um dia de julgamento, o interesse de Deus não é destruir. O interesse de Deus é que nós sejamos levados ao arrependimento pela lembrança do juízo. Quando Daniel recebeu isso, tinha uma intenção, porque o povo de Israel, o povo de Judá, estava ali, sendo oprimido por Babilônia. Deus está dizendo, eu vou fazer justiça. E eu pergunto a você que reflita, reflita, eu peço a você que reflita sobre sua vida, será que hoje podemos pedir a Deus que faça juízo sobre nós? Será que nós não somos opressores dos nossos irmãos? Será que nós não estamos deixando a desejar no relacionamento com o próximo? Poderíamos nós hoje pedir a Deus que faça justiça em nossa vida? Quando estamos envolvidos com sonegação, com fofoca, com maledicências, com mentiras, com intrigas, com adultérios, com abusos infantis, com violência a idosos, com falta de respeito com as pessoas, será que poderíamos hoje nós pedirmos a Deus justiça? Eu gostaria muito que através do estudo dessa lição desse trimestre, colocássemos a mão na consciência e pudéssemos pensar que os dias da história desse mundo estão chegando ao fim e Deus fará a justiça. É hora de mudar a vida, é hora de mudar o foco, é hora de ter um feedback e mudar de direção, porque o juiz de Deus virá. queira nós ou não, ele virá. Bom, Daniel então agora, parece que essa parte ele entendeu, sabe? Porque a dúvida de Daniel no capítulo 7 era sobre o chifre pequeno. E agora, no verso 9, vai falar assim, olha, de um dos chifres. Na verdade, você vai ouvir isso de muitas pessoas que gravam a lição e estão falando para você. Então eu vou repetir, mas se você quiser mais detalhes sobre isso, você pode encontrar na internet ou nos livros dos comentários sobre Daniel ou até mesmo em um desses livros que são apresentados aqui de auxílio e estudo da lição. No hebraico, a referência não é a saída desse chifre pequeno de um dos chifres, mas se refere a esse chifre pequeno vindo, surgindo de um dos quatro ventos, de um dos quatro pontos cardeais. Então esse chifre não surge da Grécia, esse chifre surge de um ponto cardeal. Jacques Ducan vai nos dizer que Daniel não cita o animal terrível e espantoso porque ele quer que você tenha atenção tanto no dia do juízo quanto nas ações do chifre pequeno. E aqui, esse chifre pequeno, ele tem duas iniciativas. No verso 9, vai falar que ele cresce para o lado da terra gloriosa, que está se referindo a Jerusalém. Nós estamos falando de um crescimento, de uma conquista horizontal. No verso 10, vai dizer que ele cresce até o príncipe do exército, cresce até o céu ou indo ao céu, que é uma conquista, uma tentativa de conquista, de crescimento vertical. Isso mostra que esse chifre pequeno, como comentei na semana passada, que se refere a Roma no seu período papal, quando os papas assumiram, ele tem dois momentos. O momento pagão, império, onde ele conquista de maneira horizontal, e você tem o momento religioso, onde a tentativa de conquista, ou uma pequena conquista, permitida por Deus, se faz na vertical, e vai dizer que ele cresce, ele sobe. Ele vai atingir o exército do céu. Você se lembra, semana passada eu comentei, que os santos que são entregues, os santos do Altíssimo entregues, não é uma referência a pessoas que moram no céu, mas sim aos estrangeiros. É uma referência direta aos judeus que se encontram na Babilônia. Eles são santos de Deus. Você é um santo de Deus. Se você se separa para isso, se você se esforça para isso, Deus considera você santo. E aqui o exército de Deus é um paralelo aos santos do Altíssimo no capítulo 7, onde eles são afetados por quê? Porque eles não estão no céu, mas eles estão na terra, são os estrangeiros mais frágeis, mais fáceis de ser alcançados. Então, aqui há uma investida contra o povo de Deus, contra aqueles que aceitaram Cristo. Você também tem uma investida dele contra o príncipe do exército. Esse príncipe do exército pode ser uma referência a Josué capítulo 5, verso 14, que vai nos informar que Josué está ali apreensivo por invadir a cidade, por tomar a cidade, e quando ele olha para o lado, ele encontra um como um soldado com a sua espada desembanhada, e Josué olha para ele e fala e você quem é? Você é um deles ou é um dos nossos? E esse ser que cremos ser o próprio Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o príncipe do exército de Deus. Então, esse príncipe do exército é Cristo? E esse chifre pequeno, o papado, tenta tirar o lugar de Cristo. Por quê? Porque coloca-se, então, que o Papa é o vigário filho de Deus, tomando o lugar de Jesus. Quando, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus é o único caminho, não há outro, não há outro intercessor, senão Jesus Cristo. Eu não estou aqui criticando o Papa agora vigente, nem os anteriores. Eu estou falando de um sistema, um sistema que trouxe a adoração para um âmbito humano pecador. Sistema esse que Lutero foi contra. Em seu período, Lutero não se levanta simplesmente acusando a igreja. Lutero se levanta dizendo, informando, desejando que a igreja vivesse o que a Bíblia informa, o que a Bíblia diz. Pois na pregação de Lutero, a igreja não é o caminho. O caminho é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O texto vai dizer que esse chifre pequeno tirou dele o sacrifício diário. Esse sacrifício acontecia duas vezes ao dia, às nove da manhã, aproximadamente, e às três da tarde. Ele representava a presença constante de Deus entre o seu povo para que o povo pudesse colocar sua vida em dia com Deus. E como se coloca a vida em dia com Deus no contexto bíblico? Confessando os pecados arrependidos. E você confessava para quem o pecado? Para o próprio Deus. Outro ser humano não podia, não podia, outro ser humano até podia ouvir, mas ele não tem como oferecer o perdão de Deus. o sacerdote, hoje pastores, bispos, eles ouvem os pecados das pessoas, mas ele não pode te dar o perdão porque só Deus pode perdoar, só Cristo pode perdoar. E quando o confessionário foi colocado à disposição do povo, ele roubou, esse sistema rouba de Deus o que pertence a ele, que é o perdoar. Olha aqui, eu vou dizer para você, ninguém, nenhum ser humano pode, tem autoridade para perdoar pecados, só Jesus Cristo, só Deus perdoa pecados. Então, você não deve confessar seus pecados esperando o perdão para um homem. Você pode sim compartilhar o peso com alguém de confiança, mas o único que pode perdoar seus pecados é o Senhor Jesus Cristo, porque ele entende você, ele é puro, ele te julga para te salvar. Foi assim que o chifre pequeno, esse sistema papal, roubou o lugar de Cristo, ou tentou usurpar seu lugar, quando trouxe o poder de perdoar para o âmbito humano. Vai dizer que o seu santuário foi deitado por terra, porque agora eram feitos grandes templos, aonde, quando você entrava, se sentia pequeno. A intenção de dizer que a igreja era a porta de entrada para o céu, quando nós vamos para o santuário e nós encontramos as coisas sendo feitas ali próximos, o sacrifício do cordeiro, o sacrifício substitutivo era visto de perto, você se sentia perto de Deus. Sabe, o sistema papal veio trazendo uma forma de adoração como dos reinos antigos, aonde acredita-se que a presença do Papa é a presença de Deus, quando não, amigo, nem Papa, nem Pastor, nem Bispo, nem Presbítero, nenhum líder religioso é digno ou pode tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Somos todos pecadores, diz Paulo, necessitados da graça divina. Não caia nessa história, nessa conversa, Deus está preocupado aqui com a sua adoração. só que ao mesmo tempo vai dizer no verso 12 que esse exército que os santos foram entregues ao domínio do chifre pequeno desse sistema com o sacrifício diário por causa das suas transgressões. E eu quero apelar o seu coração, amigo, é tempo de termos um reavamento, não na igreja, mas em nossa vida. São os nossos pecados, e eu não estou falando aqui de pecado incontrolável da nossa natureza. Eu estou falando dos pecados conscientes que não há luta, que não há enfrentamento da nossa parte, que recebemos de Deus o poder para vencer, resistimos de maneira medíocre e voltamos a cometer os pecados que Deus já nos libertou. É muito tênue a divisão do que eu vou dizer para você agora, mas eu acredito que você vai entender com calma e com carinho. Existem ações que Deus já te libertou. Você já pode dizer que não com autoridade para elas. Eu entendo que existem outras que estamos em fase de abandono. As que eu me refiro aqui como transgressão que Deus se levanta e se ira contra elas são aquelas que nós já recebemos o poder de abandonar. mas continuamos acariciando. É hora de nos reavivarmos, recebemos um reavivamento e abandonarmos isso. Muito bem, então vem o verso 13 que vai dizer em um diálogo com dois anjos e um pergunta para o outro, escuta, quando, até quando vai durar essa supremacia, até quando o chifre pequeno, até quando esse sistema papal, esse sistema religioso, até quando isso vai durar? E o outro anjo responde, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. E aqui vem um insight interessante, sabe por quê? Porque Daniel vivia a luz ou a sombra ou a luz ou firmado em cima da profecia de Jeremias capítulo 29 que dizia que após setenta anos o povo seria liberto das garras de Babilônia e aqui agora ele está percebendo o reino Medo-Persa sumindo. Vai dizer no verso 15 que Daniel procurou entender mas ele não conseguiu não havia quem entendesse e é nesse momento que Deus manda Gabriel explicar a visão para Daniel. Eu acho linda essa parte, sabe por quê? meu querido amigo minha querida amiga nós não temos um Deus que esconde as coisas nós temos um Deus que revela nós temos um Deus que quando encontra um filho querido que busca a presença dele quer conhecê-lo nas sagradas escrituras nós temos um Deus que não te deixa em ignorância um Deus que não te deixa de lado um Deus que se preocupa que você entenda o que ele quer te dizer a Bíblia não é um livro de mistérios a Bíblia é um livro de revelação só que essa revelação precisa vir do revelador o grande revelador como diz Daniel capítulo 2 o Senhor Jesus Cristo que revela os mistérios não seja preguiçoso no estudo da Bíblia seja insistente insista insista no estudo leia de novo repita a leitura porque Deus quer revelar para você a verdade Deus quer salvar você Deus quer deixar que você tenha Deus quer que você tenha uma fé uma fé inteligente uma fé firmada nas promessas sabe o interessante é que vem um insight o anjo já começa dizendo assim ó Daniel entenda uma coisa isso que eu estou te mostrando isso que eu vou te explicar é para o tempo do fim e aí no final do versinho 19 ele vai dizer o que tudo que eu vou te explicar agora está determinado para um tempo do fim e do verso 18 até o verso 26 é o anjo explicando então se você quer detalhes da visão o anjo vai explicar a visão detalhe por detalhe eu recomendo que você leia aí na sua casa com calma marque anote na lição tem gente que gosta muito eu acredito que o que já está aqui tão claro eu vou deixar você ler em casa tá bem e no verso 19 vai dizer que era para o tempo do fim no verso 25 ele vai dizer o seguinte olha o chifre pequeno será destruído sem esforço de mãos humanas está no versinho 25 no finalzinho isso mostra que não sou eu não é você não é nossa manifestação nas ruas não é o nosso desejo de mostrar ao mundo a bondade de Jesus não quem vai acabar com esse reino que tenta deturpar esse sistema deturpando a pessoa de Cristo é o próprio Cristo então meu amigo eu estou pedindo para você não fique acusando os irmãos os nossos amados irmãos que frequentam a sua igreja porque quem vai julgá-los é Deus nós não somos chamados para acusar ninguém para apontar para oprimir nós somos chamados para amar amar como a verdade então não tem o espírito acusador de religião essa religião é isso essa é aquilo não esqueça que vão falar da sua também amem as pessoas mais do que o sistema porque é isso que Cristo espera de nós bom no verso 26 vai dizer senhor Daniel tudo isso aqui se refere a dias muito distantes você consegue imaginar o que está passando na cabecinha Daniel Daniel que está ali faltando aí quem sabe 6, 7 anos para que então se cumpra os 70 anos da qual o povo de Judá seria liberto do cativeiro e Daniel agora está escutando que isso que vai acontecer para dias muito distantes Daniel vai dizer no verso 27 que ele enfraqueceu ele esteve enfermo por dias porque isso mexeu com ele sabe nem sempre Deus revela tudo da forma como nós esperamos ele sempre revela os pontos que nos dão esperança mas às vezes o calendário de Deus é diferente do nosso Daniel tem as suas expectativas balançadas porque Daniel está olhando para a libertação dos 70 anos de um povo quando Deus está revelando para o Daniel muito mais Daniel está aqui preocupado buscando a promessa o cumprimento da promessa da libertação de um povo ali do seu período histórico mas nós encontramos um Deus falando assim Daniel eu quero te revelar muito mais eu quero te revelar a história do universo sabe meu amigo eu quero encerrar esse momento dizendo a você enquanto nós estamos esperando que Deus revele o pecado dos outros para nós enquanto nós estamos esperando que outros mudem enquanto nós estamos esperando que Deus revele o nosso futuro Deus está olhando para você e fala filho eu quero revelar o infinito para você eu quero revelar a história do universo para você o mundo não gira ao nosso redor amado o mundo gira ao redor de Deus e ele quer revelar isso para nós e quando nós estamos em Deus nós somos protegidos por Deus cuidados por Deus e Deus tem mais e mais mistérios a revelar como Daniel entendeu tudo isso no que Daniel firmou-se na explicação do anjo o que Daniel interpretou sabe o que você não pode perder o vídeo semana que vem onde nós vamos conversar sobre como Daniel agora entende a visão das duas mil e trezentas tardes e manhãs ele agora vai nós vamos estudar como ele entende eu quero encerrar esse vídeo fazendo um apelo ao seu coração o apelo é o seguinte meu amigo o juízo de Deus está breve Jesus Cristo está às portas de voltar e ele virá para separar os bodes das ovelhas ele virá para dar a cada um segundo o seu galardão meu amigo põe sua vida em dia com Deus não espera para amanhã coloca hoje para que você faça parte dos santos do Altíssimo que Deus abençoe você não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações deixe o seu like comenta forte abraço até semana que vem Tchau 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 Tchau